O que eu e minhas irmãs comemos? Nós comemos ração! Tem que ser a prêmio! Fígado de boi em pedacinhos! Adoro! Feito de frango em pedacinhos! Hum, que delícia! Já posso comer? Batata doce amassada! Nossa, eu amo batatinha doce! Bananinha! Hum, bom que já vira sobremesa! E pra terminar, um suculento vinho cru! Miam, miam, miam! Que delícia! Eu tenho o melhor pai do mundo! E eu tenho o melhor pai do mundo! E aí, já posso comer? A carinha disso tá uma delícia! Opa, e aí, quer um pouco? Então pede pra mora, porque não vou dar não! Ai, isso aqui tá tão bom! Nossa, a comida tá tão boa que fez até a búfala! Vocês acreditam nisso? Ai, ai, tô cheia! Comi muito! E eu quero mais!